Música Olá chicos e chicos, é isso? Hoje estamos em um novo vídeo e como era o título Esse é o vídeo do topo ruso Porque vocês me disseram que queriam o vídeo Porque eu lhes fiz uma encosta em Instagram Diciando que eu saquei fotos Um topo ruso é como um hamster Eu lhes disse que queriam que eu faça um vídeo no YouTube Mostrando o topo ruso Realmente não é meu Realmente porque é assim Nós, na minha escola Em quarto grado Com a maestra que estamos O sea, nos deu um topo ruso O topo ruso é o que já lhes disse Tipo, uma coisa como essa E... 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 O topo ruso é o que nós vamos passando por as casas de todos os chicos de mi grado Os chicos de mi grado E, bueno, me tocou a mi Ayer me tocou a mi E te lo llevas por dois dias En mi colegio, no? E... 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 Este já é o segundo dia Que me lo quedo Tipo, me falta um dia mais Me mordiu Igual isso não importa Eu vou notar Não, não se nota nada Tengo como um puntito Ah... E tem um puntito Bueno, aí me mordiu e me saiu sangue Pero não passa nada E... Se o tem que tocar tipo por as... Agora se os mostro bem, ok? Agora eu não sei onde está Eu estou buscando Ah, está aí Não, não se ve Está tipo Por... Por esta jaulita de aí Aí adentro Está aberto A ver, não sei se pode E se ve Esa cosa blanca Que ven aí É o topo No, me va a morder A lapicera Já me pasó Con un lápiz Pero por lo menos Logre que se asome Dios Esa cosa blanca É o topo Por si nunca Vieron uno Aí está Este é blanquito Que me va a morder La lapicera Sin ojos rojos A ver, no quiero molestarlo Pero quiero que se asome Ahí lo ven Aí está desenfocado De cámara Aí, o lápiz Se me quedó aí Adentro Se entierra Tipo Se esconde Abajo de la serrín La serrín Esa cosita blanca Que ven por acá Ya pasó más o menos Una hora Me quedé editando Casi toda la primera parte Y ahora ya Esta es como la segunda parte Más o menos Del vídeo Y bueno Ahí está No sé si lo se van a ver Si lo se van a ver Qué lindo No llego Ay Dios Quiero alcanzar a tocar Para que se acerque Y lo puedan ver No me digan después En los comentarios Ay, lo estás matando Porque no le hago nada Así que nada más Lo toco con un lápiz Que no tiene nada Ay no, pobrecillo Está durmiendo Miren, quizás baja hora Por el coso Si estoy en la jaula La jaula se abre tipo así Se escapa súper rápido Así que por las dudas Además de que no es mío Por las dudas No la voy a abrir Ya antes Ha pasado que me mordió el lápiz Ah, y después toma agua Que el sistema del agua Está muy bueno Porque a mí Se los voy a mostrar Pero bueno El agua es Ay Dios Quiero mostrar El agua es tipo Este piquito Que ven ahí Es el agua Acá está Tipo Esto es Todo el agua Que tiene Hay que llenársela Que más se va a decir Ah, que hay tipo Hay una Una tipo Una bolita ahí Tipo adentro Hay Vieron que hay un piquito ahí Tipo plateado Bueno Ahí adentro hay tipo Una bolita Así chiquitita Y cuando el topo ruso Toma Tipo la bolita Se va para adentro Del tubito Y sale el agua Y cae el agua Ese es el sistema Y acá les dejo un videito El topo ruso Tomando agua Que es súper divertido Así que Mírenlo A ver A ver Mírenlo 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 Bom, até aqui o vídeo de hoje, espero que os tenha encantado Na verdade eu tive dois dias Me falta um dia, mas eu vou ter dois dias Já eu tive um, como já disse antes, e me falta um dia mais Se, ou seja, se fosse meu e o tendria em casa Sempre gravaria muito mais E muito mais largo o vídeo E sempre gravaria vídeos do topo ruso Porque eu sei que é muito interessante Que há gente que tem hamster Que é mais ou menos o mesmo que um topo ruso E há gente que não tem E para essa gente que não tem, se eu quero mostrar Porque, bom, eu, por exemplo, não tinha E foi real a primeira vez que tenho uma Se gravar essas coisas do topo ruso E, bom, me encantou fazer este vídeo Porque aplaudia E, nada, é super lindo Me encantou, diganme lá abaixo nos comentários Se vocês também gostaram E, bom, a mim sim, me re encantou E, ai, não tenho palavras Estas coisas me perguntam É que me dizem assim É que todo o tempo Me vou por qualquer lado do mundo E me dizem que te passo aí E me rejuñe eu só E, bom, eu vou fazer mais vídeos com o topo ruso Porque já tenho que voltar ao colegio Porque já lhe disse que não é meu E, bom, eu vou deixar uns vídeos De... Não, vídeos de nada Bom, a mim, a verdade, me encantou Me encantou O topo ruso Me encantou Igual, a mim me vira... Si, me gustou Me gustou também porque vinho blanco E, bom, o que sim É que nos dieron um monte de acerrín Acerrín, acerrín, acerrín Acerrín, acerrán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não gostou, den like igual Não me interessa Me podem seguir em minhas redes sociais Instagram, Luchicort TikTok, Lucero y Majocorti E Facebook, Lucort08 Até a próxima Pfff 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 Tchau.